Oi crianças, tudo bem? Vamos para a nossa aula de arte. Então preparem o material de vocês lá na página 25 que nós vamos conhecer mais uma mega criação do artista Jim Brinquedin. Bom, nós já conhecemos bem ele, sabemos que ele dedica a vida a criar brinquedos, nós podemos nomear ele como um brinquedista. E hoje não é diferente, nós vamos conhecer um outro brinquedo que ele criou. Na verdade ele adaptou, porque já existia esse brinquedo. É um brinquedo assim de madeira que tem uma pontinha embaixo que a gente enrola uma cordinha, solta e ele sai rodando. Já sabem qual é? Alguém aí arrisca. Será? Muito bem, é o pião. É um brinquedo super antigo, né? Que nossos avós, nossos bisavós, tataravós brincavam e é um brinquedo que existe até hoje. E ele fez a criação dele um pouco diferente desse método tradicional, né? Que geralmente é de madeira, ele não tem cor. Mas esse do artista Brinquedin teve super colorido. Confere aí comigo. Olha só que lindo, crianças. Aqui nós temos a imagem de dois brinquedos super coloridos. Vejam que ele usa algumas linhas para decorar coloridas, algumas formas geométricas também. E tem uma basezinha, porque esse brinquedo dele é de exposição. Ele fez esse brinquedo, mas para deixar exposto. Mas é muito lindo. Eu adorei. E também criei o meu pião. Só que o meu pião ficou bem diferente. Lá no verso da nossa página 25, lá na 26, nós temos o passo a passo para criar um pião. O material da apostila ali é uma rolha de cortiça e um palito de churrasco. Rolha de cortiça é um material bem difícil de encontrar. Então, eu adaptei com o que eu tinha. Eu peguei partes de uma caixa de ovo, cortei e ele ficou assim, ó. E usei um lápis também. Olha só, eu decorei aqui, ó. Aqui a prof fez um coraçãozinho, pintei de laranja. Decorei o meu lápis, que era roxo, deixei rosa. Usei durex colorido e pedaços de uma caixa de ovo. Tá bom? Aqui eu decorei também, usei algumas formas geométricas. E vamos ver se o meu pião roda. Eu fiz algumas tentativas aqui e deu certo. Vamos ver se agora vai dar. Deixa eu puxar a apostila. Um, dois, três e... Ó, ele roda um pouquinho e cai. Talvez porque ele esteja com os lados maiores que esse daqui. O ideal é que ele fique certinho para que ele possa girar por mais tempo. Mas o meu pião já dá para eu brincar, se divertir com ele. Confesso que estou muito curiosa para ver como vai ficar o pião de vocês. Utilizem o material que vocês têm em casa, crianças. Deixem a imaginação fluir e mandem a fotinho ou o vídeo de vocês que eu quero ver esse pião rodando. Certo, meus amores? Essa foi a nossa aula hoje. Beijinho para vocês. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.